Aplausos Vem aí, vai para o Poder Azul Representante da academia Conheceu o Poder Azul Vem pra cá, Edson Silva Vem Vem, Vem Vemью Vem 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 E aqui estão eles E o Jefferson Braula, luta prevista para Quarto Maus, o árbitro central, aqui está ele, é o Jorge Bolebo, combate. Amém. 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 Boa! 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 É isso ué! Boa! Ele está sentando em frente! Boa! Aí! Boa! Vai! 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 Fala! 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 Vou! Põe a mão pra cintinho, põe! Ó! Põe a mão! Põe a mão, põe o jeito, põe! Põe, põe! Tranquilo, tranquilo, puxa e pega! Sai daí! 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, anda! Vamos! Tranquilo, gente! Canta! Tranquilo! Puxa e pega! Bora, bora, bora. Vai, bora, bora. Bora! Ai! Luís, respira, respira! Oh, meu Deus! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Bora gravar! Vamos, vamos, vamos! Espera! Espera! Bora! Aí! Segura! Boa, boa! Boa, boa! 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 Aplausos Aplausos É o policial que roubar. É o policial que roubar. Vem o merda que esta cansado. Cadê-se, irmão Jerry que ele tlocou direito? Me fudêu! É o bende. É o bende. Foda-se! O choco também. Vem o meu dedo. Vem o meu dedo, meu dedo конечно. Porra aí, fora, vem! Isso! Aí! Volta a mão! Cor, corre! Cor, corre! Ele, isso! Vamos Bianca! Agora tem outro! Boa parte! 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 Vão! 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 Puxa e pega! Puxa e pega! Vão! Prodome não p curioso... Vão! O que é isso? 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 O que é isso?